Este mês nós estamos a falar de evidências do reino de Deus, evidências do céu, quando nós dizemos venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu, nós temos que saber o que é que é lá em cima no céu para conseguimos ver e que esta seja feita aqui na terra como é no céu. E uma... não há choro no céu, graças a Deus. Aleluia. Também o que é que eu consigo encontrar é que não há doença no céu, não há doença no céu, não há choro, não há doença. Tantas vezes nós ficamos conformados com o que é que nós encontramos, o que é que nós somos diagnosticados pelos médicos, o que é que o médico prescreve, os medicamentos nós estamos sujeitos e nós dizemos isso é a minha realidade, porque estou aqui nesta terra e por alguma forma essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mas, se nós estamos a dizer venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, a tua vontade aqui na terra como é no céu, eu pergunto-vos, há doença no céu? Então não é a vontade de Deus que haja doença. Quando nós oramos a oração modelo para nós, a oração Pai em nós, é aquela oração que nós estamos a dizer venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, agora como é no céu. Aqui no meu corpo, na minha vida, como é no céu. Por isso nós não temos que ficar limitados, confinados com o que é que nos passa à nossa volta. E quando nós vemos o exemplo de Jesus, é um exemplo tremendo. Marcos 16, 18 diz assim, E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão alguma coisa mortívia e não lhes fará dano algum. E impurarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos repetir essa parte. E impurarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos dizer isso novamente. Isto não é somente para as pessoas que são consagradas ao ministério o tempo inteiro. Que fizeram curso bíblico, que são doutores da lei, da palavra do Senhor, pastores. Isto é para todos. Isto é a manifestação do reino de Deus, agora, aqui neste mundo, assim na terra como é no céu. Impurarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em Tiago 5, 14, Tiago está a falar da igreja e está a ensinar como é que nós devemos ver a igreja e ver as pessoas. E dizem, está alguém entre vós doente? Chama os presbíritos da igreja. Orem sobre ele, ungindo-o com azeite. E em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que acessarais. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está aqui dizer, está alguém doente entre vós? Esta forma de falar doente entre vós é uma doença contínua, que não passa. Porque Tiago está a dizer, em outras palavras, que é normal quando há uma doença. Nós invocamos o poder de Jesus sobre a nossa vida e vermos a cura na nossa vida. Mas nós sabemos que há doenças que perduram. Que há doenças que, às vezes, não temos a fé, ou não está a passar quando nós oramos. Então, aqui, o apóstolo Tiago está aqui a dizer, se há alguém continuamente doente, com uma doença que perdura sobre o vosso corpo, então, chega à igreja. Chega aos pastores, os presbíticos da igreja, e peça a oração. Isso significa que ninguém está sozinho nesta batalha. Quando nós estamos a passar por doença, e eu passei por duas vezes, doença em que fiquei três meses de cama cada vez, e há momentos de grande aflição. Há momentos em que eu senti completamente sozinho. E eu tive que agarrar o telefone, chamar os presbíticos, porque como eu não podia levantar, chamar os presbíticos da igreja, por favor, venham orar por mim. E eles vieram. Eu lembro, o meu pai veio, Toa e Carla vieram, várias pessoas que estavam aí, os presbíticos da igreja, naquela altura, que oravam por mim. E eu vi a cura na minha vida. E quando isso acontece, nós não estamos sozinhos. Quando nós estamos naquele val de doença, aquele val de sofrimento, nós não estamos sozinhos. Mas nós temos que ter aquela coragem de dizer, ok, eu vou acreditar na ordem que Deus colocou. Na ordem que Deus colocou ter presbíticos, ter pastores, pessoas em autoridade. E vou-me submeter por baixo da autoridade que Deus colocou. E vou dizer, Deus, usa o teu servo para abençoar a minha vida. Amém? Diz assim, que, ungindo-o com azeite, e em nome do Senhor, a oração de fé salvará o doente. Azeite? Porquê que nós usamos azeite? Porquê que há esta menção de azeite? Porquê que eu tenho um frasco de azeite? Porquê que nós usamos azeite? Há poder no azeite? Há poder sobrenatural? É uma coisa que nós podemos usar como uma poção mágica? Não. Não há qualquer poder sobrenatural neste líquido em azeite. Mas o que é que nós encontramos? Mais de 20 vezes nas Escrituras fala acerca de ungir pessoas com azeite. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Moisés até Jesus, até na Igreja, fala acerca de ungir, quando há doença, ungir. Nós sabemos que azeite é um símbolo do Espírito Santo. É um símbolo do poder de Deus. E quando nós usamos símbolos, nós estamos a não colocar a nossa confiança no símbolo, mas estamos a ter uma recordação. Algo em nós é recordado que há um poder sobrenatural que pode agir neste momento. Não significa que, ok, se eu não usar azeite, então não vai haver cura. Não, não significa isso. Mas significa que quando nós obedecemos a palavra em fé, não entendendo, mas acreditando, e nós dizemos, ok, em fé eu vou ungir esta enfermidade. E em fé em Jesus eu vou acreditar que vai haver cura. Amém? Faz sentido? Não tem poder nenhum este símbolo, mas o poder vem de Deus. É somente um símbolo para nós recordarmos o poder de Deus. Depois diz assim, a oração de fé. Aqui é que está o segredo. O segredo não está no azeite, o segredo está na fé. Oração de fé. O que é uma oração de fé? Fé é aquele firme fundamento de acreditar em algo que nós não vemos com os nossos olhos, como se fosse já algo realizado na nossa vida. Então é que nós temos quase uma visão, ou uma crença, ou acreditar que é possível agarrar naquele saúde perfeito que está no céu, sobre uma situação terrena de doença. E é colocar isso perante o Senhor. E é dizer que, não, esta oração da fé é ter fé no poder curador de Jesus. Oração da fé não duvide, mas acredite no poder de Deus. Tiago fala muito acerca de um coração dividido, um coração que duvida no seu entendimento e na sua forma de ver as coisas. E quando nós estamos a orar em fé, nós não devemos duvidar. É difícil. É difícil acreditar cegamente. Mas isso é quando nós acreditamos no poder de Deus. Somente Jesus pode curar. Somente Jesus pode curar. Quando nós estamos a orar para uma enfermidade na nossa própria vida, ou na vida de alguém à nossa volta, não é um poder subnatural que existe na nossa vida, mas é Jesus, o próprio Jesus que habita em nós, que flua através de nós, que quer curar cada situação à nossa volta. Muitas vezes nós vemos aqueles filmes de poderes subnaturais e parece que alguém é super humano. Então nós tentamos, ok, eu quero operar em cura, naquele dom de cura, então eu vou ser um curador, uma pessoa subnatural. É que em meu próprio ser vai... Não. Cada um de nós somos humanos. Toca na pessoa ao teu lado. Tu és humano. Toca. Vê se boliche com a pessoa ao teu lado. Vê se é humano mesmo. Se refilar, é humano. Cada um de nós é humano. Temos fraquezas humanas. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos uma nova criatura em Cristo. O Santo Espírito habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando Deus quer influenciar o mundo à nossa volta, trazendo o Seu reino manifesto, Ele vai usar este corpo como um canal de benção, em que nós não temos nada em nós, mas é Ele que opera através de nós. Faz sentido? Amém? Precisamos acreditar mesmo. Porque isso não é normal, isso não é racional. Porque quando nós vemos um resultado de um diagnóstico, isso nós estamos com uma crença maior do que a palavra do Senhor. Quando nós vemos que, epá, eu sou diagnosticado com esta doença, nós tomamos essa identidade sobre nós. Em vez de nós tomamos a identidade que nós somos filhos de Deus, santificados pelo sangue do Cordeiro e coragens a toda a enfermidade. Ele tomou sobre Ele próprio toda a nossa enfermidade há mais de dois mil anos atrás. Ele cancelou esse poder. Por isso que quando nós operamos uma vida em plena, em vida curada, nós só estamos a andar sobre aquela autoridade que Ele já venceu na cruz. Se nós temos cometido pecados, diz assim, Agora, isto é um bocado estranho. Porquê que está aqui a falar de doença e depois logo ali fala-se aqui de pecados? Porque há muitas doenças que têm a ver com pecados. E muitas curas que Deus quer transmitir, Deus quer derramar sobre as nossas vidas, não são derramadas por causa de pecados. É uma forma de bloquear o poder de Deus na nossa vida. Há situações que bloqueiam a oração de fé. Falta de confissão dos pecados, de esconder o pecado oculto, isso bloqueia a operação de cura. A falta de perdão para com as pessoas que nos ofendem bloqueia o poder de cura. Por isso que quando nós conseguimos olhar para o nosso irmão, olhar para o passado, o presente, e ter um coração tranquilo, perdoado, dizer, Deus, obrigado para os meus irmãos. Eu não vou ter qualquer rancor no meu coração, qualquer ofensa no meu coração. Logo ali, nós estamos a tirar aqueles bloqueios da cura, da perfeita vontade de ser manifesto em nossas vidas. Amém? Continuando a ler, Confessai os vossos pecados, as vossas culpas, uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que acessarais. Uau! Confessai os vossos pecados uns aos outros. Talvez estamos criados numa cultura católica que só se confessa ao Padre. Agora, no mundo evangélico, só se confessa a Jesus. Porque não há mais intermediário entre nós e Deus, então é só a Jesus. Mas está aqui, Confessai os vossos pecados uns aos outros. É, pastor. Isso, isso é que não. Isso é que não. Nem pensar. Eu não vou confessar o meu pecado. O que é que ele tem a ver com isso? Meia parte dos nossos pecados tem a ver... Eu fui criado numa casa com muitas crianças. Muitos irmãos e irmãs. E os meus pais sempre ensinaram que a culpa não é somente de uma pessoa. Quando há uma briga, contenda em casa, é pelo menos mais uma pessoa. Ninguém consegue brigar sozinho. Alguém começa e depois outra pessoa acaba. Por norma, não é? Eu lembro muitas vezes eu começava, ou o meu irmão começava e depois eu acabava. E às vezes o acabar depois é que levava mais na cabeça. Mas alguém começou o problema. E quando nós temos que confessar os nossos pecados é porque muitas vezes nós temos problemas entre nós. E quando Deus quer curar as nossas vidas, os nossos corpos físicos, não é somente uma cura física que Ele pretende, mas é uma cura total de todo o nosso ser, do nosso corpo, de nossa alma e do nosso espírito. Quando Jesus morreu na cruz Ele tomou sobre Ele próprio todas as nossas enfermidades. Em Isaías fala acerca disso, o profeta Isaías profetiza acerca do morte de Jesus em Isaías 53. Isaías 53 diz assim que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 4 Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fomos. Passado. Fomos sarados. Ele curou cada área de nossas vidas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nas três áreas. O castigo que nos traz a paz é aquela justificação de termos um espírito renovado, reavivado, perdão dos nossos pecados. Moído pelas nossas iniquidades é uma cura da nossa alma. Quando nós somos machucados, quando somos aflitos na nossa alma, Ele foi moído por isso e foi ferido pelas nossas transgressões. Nosso corpo, quando é ferido com a doença, Ele levou isso na cruz. Ele cancelou esse poder na cruz. Todo aquele argumento, tudo o que nós passamos na vida, na alma, no espírito, no corpo, Ele tomou isso sobre Ele e cancelou esse poder. Amém? São boas notícias. Nós não temos que ficar limitados com os diagnósticos dos médicos, com o problema na nossa alma. Nós não temos que ficar presos com isso, porque Ele já tomou isso sobre Ele. Só temos que declarar o poder da cura de Jesus. O poder de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Mas como é que é isso? Então, nós temos que ser salvos primeiro e depois somos curados? Ou Jesus pode curar os descrentes? Jesus deseja curar a todos. Quando Ele cura os descrentes é pela sua grande misericórdia. É para atraí-los ao arrependimento, à salvação. É mostrar que Ele é bom e para atrair à salvação. Quando Ele cura as nossas vidas como cristãos, é uma demonstração da sua aliança para connosco. Porque a aliança que nós temos com Ele de sermos salvos é uma salvação plena, uma vida em abundância. E quando nós temos essa cura das nossas vidas, é um símbolo, é uma forma, é uma boa vontade da aliança que Ele tem para connosco. É dizer, não, minha aliança é válida, o meu sangue foi vertido, é válido, por isso que eu vou curar o teu corpo. E é uma cura completa da nossa vida. Muitas vezes nós podemos pensar que a doença é algo normal porque este mundo é caído. Nós, logo ali, o mundo é tudo a metade decadente, há doenças e doenças, todos os dias estão a aparecer doenças novas, incuráveis. Então, como nós estamos a viver neste mundo, nós temos que estar sujeitos deste domínio da doença. Mas se nós somos feitos novas criaturas em Cristo e nós podemos dizer que vem o teu reino para este mundo, nós não temos que ficar limitados com essa realidade neste mundo. A forma que Deus vê doença desde o início da Bíblia até o fim, nós podemos ver vários exemplos. É como um cativeiro. Em Jó, Jó foi aflito com várias doenças. perdeu várias coisas na sua vida, perdeu quase tudo na sua vida, menos a sua própria vida. E em Jó 42, diz assim, versículo 10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor está aqui a dizer que a doença que Jó estava a passar era um cativeiro. Muitas vezes nós podemos dizer que esta doença é normal, mas a forma que Deus vê doença é um cativeiro. é uma prisão para as nossas vidas. Em Lucas 13, 16, fala novamente acerca disso e diz assim, e não convinha soltar desta prisão no dia de Sábado. Esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. O que é que Jesus está aqui a fazer? Esta mulher estava presa por demónios e doente no seu corpo e no seu espírito. E Jesus está a referir a doença que está aqui a mencionar como uma prisão. Ah, mas a doença, isto é uma forma normal de viver. Eu já estou habituado a viver assim. Eu lembro quando eu estava aflito na coluna. O que aconteceu é que quando eu tinha 16 anos eu saltei do muro e caí mal, caí em cima de um lancil de calçada e torci o meu tornozelo e ficou fora deslocado e nunca ficou bem curado. Ao longo da minha mocidade o que aconteceu é que todo o meu joelho e coluna bacia tentou compensar esse tornozelo que estava mal curado, estava deslocado, estava torto. O que acontece muitas vezes é que quando nós temos alguma doença na nossa alma ou no nosso corpo, os outros órgãos ao lado, a forma da nossa vivência é uma forma não gosto de usar a palavra deficiente mas não correta, é uma forma não da forma correta de agir. Eu tive que pôr o meu tornozelo para não magoar o tornozelo eu tive que ajeitar o meu joelho e a minha anca mas logo ali o que aconteceu é que a hernia de escala porque o sítio mais vulnerável eram os discos na coluna então logo ali o sítio que não devia ser esforçado rompeu na coluna e a razão de ter uma hernia de escala foi por causa disso foi por causa de um tornozelo que estava mal curado agora muitas vezes o que acontece é que nós temos doenças no nosso corpo mal curados e nós estamos a dizer não, isto é como eu sou eu tenho este feitio eu fui criado assim toda a minha vida foi assim e nós vamos tendo uma forma de vivência que para nós é normal para nós é aceitável para nós nós conseguimos viver mas não é de acordo com o plano original de Deus o plano original de Deus sobre o meu tornozelo é que não fosse torcido magoado em que fosse em pleno saúde e não esforçasse a coluna mas como não foi não foi bem curado quando eu tinha 16 anos logo ali eu tive que ajustar todo o equilíbrio do meu corpo para manter bem e tantas vezes isso acontece na nossa vida tantas vezes nós porque há uma mágoa cá dentro nós começamos a pôr uma personalidade que quando nós fomos analisar a luz da Bíblia é uma personalidade doente tantas vezes nós temos uma doença no nosso corpo é que quando nós olhamos a luz da Bíblia é uma doença mas nós vemos isso como algo normal nós temos que declarar poder de Deus sobre cada área venha ao teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu saúde plena sobre a nossa vida terrena agora aqui a forma que Jesus vê doença também é como opressão em Atos 10 38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude a qual andou fazendo o bem curando todos a todos oprimidos debaixo do diabo porque Deus era com ele então para na visão de Jesus uma doença é uma opressão não é algo aceitável é algo que está oprimido pelo diabo epá mas eu sou filho de Deus eu sou cristão como é que eu posso ser oprimido pelo diabo porque ainda há coisas na nossa vida nós temos que declarar o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida declarar Jesus sobre a nossa vida tal como nós cantamos Jesus Jesus as trevas tremem é verdade mas temos que continuar a declarar aquela oração de fé sobre as nossas vidas Jesus quer curar todas as enfermidades em cada área da nossa vida não é somente do nosso corpo mas nossa alma e nosso espírito 1ª Tessalunicenso 5.23 diz que e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo e o todo vosso espírito alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo incrível alma corpo e espírito tudo desejo de Deus é que vocês sejam em paz a paz de Deus é aquele salume de Deus é a essência de quem ele é é aquela presença manifesta de Deus em cada área em cada doença paz de Deus a manifestação de quem ele é aleluia aleluia quando Jesus tomou sobre ele próprio as nossas enfermidades foi naquelas três áreas e ele deseja que cada um de nós sejamos restaurados em cada uma dessas áreas também cada uma dessas áreas quando nós vemos a história de Jesus ele ia da cidade em cidade fazer o bem curando os enfermos os enfermos ele estava indo a cidade mas os enfermos tomavam o passo para ir ter com ele o paralítico não conseguia andar então quatro amigos agarraram e puseram no telhado abaixo a mulher que tinha hemorragia durante anos chegou a rastejar aos pés de Jesus o cego em Jericó diz filho de David tem misericórdia de mim tomou o passo em frente ficou inconformado com a doença ficou inconfortável com essa situação diz não eu não quero mais isso na minha vida e chegou a Jesus e Jesus tem misericórdia de mim tantas vezes nós estamos na nossa liturgia cristã e religiosa e tão bom e estar no comunhão dos irmãos e aceitamos doenças da nossa alma do nosso espírito aceitamos como normal em vez de chegar a Jesus diz Jesus tem misericórdia de mim cura o meu corpo cura a minha alma eu preciso de um toque eu preciso de um toque de tua cura na minha vida aleluia aleluia em Tiago 1 18 diz que segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos as premícias das suas criaturas fomos as premícias as coisas melhores das suas criaturas pela sua própria palavra ele nos formou quando nós pensamos ok Deus como é que esta cura pode ser possível como é que esta libertação pode ser possível é a palavra de Jesus pela palavra de Deus o mundo foi formado a própria luz foi formada através da palavra tudo foi formado através da palavra de Deus quando Jesus diz olha vai em paz que és curado muitas vezes ele nem tocava a pessoa e aí iam ser curados não é somente um toque físico mas é a palavra de Jesus em que Jesus declara palavras de vida sobre as nossas vidas diariamente aleluia é incrível é que quando nós vemos na cruz Jesus estava na cruz estava em em sofrimento já estava pregado na cruz e e os soldados à sua volta agarram numa esponja cheia de vinagre com uma vara grande põem junto à boca de Jesus e a razão que eles fizeram isso era era uma forma de naquela altura de um analgésico pelos dores é para aliviar as dores mas Jesus não aceitou porque ele queria identificar com cada uma das dores ele queria chegar ao ponto de estar identificado com cada uma das dores em hebreus fala-se que ele identificou com as nossas dores tomou o lugar ele teve e foi igual a nós ele não queria meter aquele efeito de um analgésico para aliviar a dor não ele queria experimentar a totalidade da dor que cada um de nós ia passar porque ele deseja trazer vida e vida com abundância o evangelho não é somente algo diluído que Jesus vai curar alguns de vez em quando se for a sua vontade ele vai curar como Jesus tem alguma alguma forma de ver ok eu não quero curar esta pessoa eu quero curar esta pessoa esta pessoa tem uma boa carne então vou curar esta pessoa pode dar um bom dízimo então eu vou curar essa pessoa Jesus não pensa assim o desejo de Deus é curar a todos tal como eu disse semana passada ele está sempre bem disposto ele é um Deus bom a toda hora ele vê-nos como olhos de amor porque ele já foi lá para o sítio mais escuro sem qualquer tipo de diluência de analgésico e ele tomou sobre ele próprio toda aquela dor todo aquele lugar para que haja vida e a mudança sobre as nossas vidas amém amém isso são boas novas boas novas boas novas Jesus foi movido por compaixão compaixão é é paixão é a ação é quando nós sentimos amor mas depois agimos ele foi movido em compaixão quando nós pensamos em nossas vidas cada um de nós talvez conseguimos identificar alguma área que nós precisamos de cura mas quando nós olhamos à volta nós conseguimos talvez identificar muitas áreas e muitas pessoas que precisam de um toque de curador de Jesus e logo ali com paixão que nós temos paixão por Jesus e leva a ações de boas obras de trazer cura a cada pessoa à nossa volta vamos ler várias passagens só para ver como é que Jesus agia com a doença Mateus 4 23 Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e a sua fama correu por toda a Síria traziam-lhes todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos e demoniados lunáticos paralíticos e os curava todas as enfermidades é interessante que Mateus fala muito acerca de Jesus a curar doenças e quando nós estudamos a Bíblia nós podemos dizer que Mateus foi aquele livro que fala mais do reino de Deus do que o outro livro nos quatro evangelhos é porque quando o reino de Deus está manifesto a sua autoridade reina sobretudo e quando a sua autoridade reina não há doença nem há qualquer sintoma estranha que pode existir Jesus reina só Mateus 8 16 e chegado a tarde torcedem-lhe muitos endemoniados a ele com a sua palavra expulsou Deus o Espírito e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse que fora dito pelo profeta Isaías que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças curou todos Mateus 9 35 e procurria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando o que? diz ali também todos na minha bíblia diz todos curando todos todas as enfermidades e moléstias entre o povo Jesus cura todos isso é a vontade perfeita de Deus a vontade perfeita é que haja cura de todos cura total de todos Mateus 14 36 e rogavam-lhe que ao menos que eles pudessem tocar na orla da sua veste e todos os que tocavam ficavam sãos não era somente a mulher com hemorrogia que a tocou na orla a partir daquele momento a partir daquele milagre aquela ação da fé da mulher tocar na orla abriu um precedente abriu um precedente para muitos mais e todos que somente tocavam na orla da sua veste somente chegavam perto de Jesus eram curados tantas vezes nós ficamos confortáveis no nosso canto dizer ok Jesus eu vou celebrar o meu culto racional do domingo eu vou ficar confortável na minha zona na minha forma de vivência mas nós não chegamos a Jesus quando nós chegamos a Jesus o seu reino é manifesto quando nós chegamos a Jesus toda doença é curada quando nós chegamos a ele ele restaura todas as coisas da nossa vida aleluia aleluia Mateus 16 36 e veio ter com ele muito povo torciam coxos cegos mudos aleijados e todos muitos e outros muitos e por serão aos pés de Jesus e ele os curou e da tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar os aleijados sãos e os coxos a andar os cegos a ver e glorificava a Deus de Israel a vontade de Deus é procurar a todos nós acreditamos nisso acreditamos que é a vontade de Deus já vimos vários versículos é que era a vontade de Deus mas realmente nós acreditamos realmente acreditamos nosso coração que é a vontade de Deus que haja cura quando nós acreditamos nisso começa a nascer fé no nosso coração e começa a dizer ok é possível é possível o povo de Israel vivia debaixo de várias doenças mas Jesus começou a curar e eu imagino aqueles relatos não havia facebook naquela altura não havia telemóveis naquela altura mas eu imagino as crianças a correr para todo lado sabes o que aconteceu o paralíquo se levantou o homem o mendigo que estava cego começou a ver e a fama começou a espalhar como fogo e era incrível porque não havia registro de cura antes o povo estava oprimido com isso isso era a identidade do povo aquele homem era cego e depois os grandes religiosos perguntaram aquele homem deve ter cometido um grande pecado aquele homem deve ter uma maldição sobre a sua vida por isso que está cego desde a nascença cheira qualquer coisa qualquer coisa cheira mal aqui passa-se qualquer coisa nesse homem porque é que aquele homem está assim todo o dia cego e Jesus chegava não julgava somente chegava e curava o reino de Deus era em manifesto João 3.16 disse que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo mas trazer salvação ele não vem para condenar o mundo para condenar o que está a acontecer na nossa vida muitas vezes por nossa ignorância mas está para trazer salvação salvação não é somente a remissão dos pecados mas é a reconciliação total ao plano original do Criador plano original do Criador é um plano de cura completa restauração nas nossas emoções na nossa alma a nossa mente renovada e os nossos pecados perdoados essa natureza de Deus que cura não somente é manifesto em como Deus é um Deus que cura nós vimos isso em mesmo em Êxodo quando fala acerca de o povo de Israel que estava no deserto o nome de Jeová Rafa Jeová Deus que cura foi dado no Veio Testamento antes da cruz em que um dos nomes da identidade de Deus era aquele que curava pois foi manifesto em Jesus Jesus manifestava a cura de Deus por todo o sítio onde ele ia e nós a igreja temos essa comissão de ser ministros da cura de Deus para cada sítio onde nós vamos é a identidade de Deus que passa foi manifesto foi dado um exemplo através de Jesus como é que se faz ele diz olha eu estou a fazer isto faz igual imita-me faz igual e quando nós temos fé em Jesus que é a vontade de Deus que isso acontece ele vai começar a fluir através das nossas vidas curar a nossa vida e depois usar-nos para ser ministros de cura ministros de reconciliação trazer aquela manifestação divina em cada área da nossa vida e como é que nós operamos nisso da cura não é de nossa própria autoridade como eu falei antes este homem é um humano não pode fazer nada na sua própria força mas Jesus que opera a cura por isso que quando nós oramos por alguém oramos por nossa própria vida nós dizemos sempre em nome de Jesus em nome de Jesus estamos por baixo da autoridade de Jesus estamos a operar debaixo de uma outra autoridade não é em nome de Seth Heimer nem em nome de Jim Heimer em nome de Jesus ser curado é declarar a vontade perfeita de Deus que é a cura por baixo da autoridade que é a de Jesus logo ali nós estamos a trazer a autoridade de Jesus sobre cada situação e não é o nosso entendimento nem o nosso raciocínio é a autoridade de Jesus que vai manifestar o seu poder a sua autoridade e transformar situações débeis em situações de vida amém aleluia aleluia Ricardo podes ajudar-me aqui aleluia eu acredito que cada um de nós precisa de Jesus eu acredito que cada um de nós tem áreas na nossa vida que nós precisamos de um toque de uma palavra da vida manifesta de Jesus na nossa vida eu acredito que cada um de nós conseguimos identificar áreas na nossa vida que precisamos desse toque precisamos de um toque de Jesus que a cura Jesus que a transforma e o quando nós agimos em fé às vezes a nossa mente começa a bombardear pensamentos de dúvida pensamentos de não isto não é a vontade de Deus isto não pode ser eu sou mesmo assim eu sou criado assim desta forma mas isto não é a vontade perfeita de Deus isto é uma forma distorcida de ver a realidade mas vamos ficar em pé aleluia 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 Deus deseja fluir com o seu poder em cada um de nós e através de cada um de nós muitas vezes por causa de nossa cultura nós colocamos coisas em pessoas e em níveis diferentes e nós desvalorizamos o Jesus que habita na sua plenitude no nosso coração através do poder do Espírito Santo porque nós estamos à espera de um de alguém super humano a tocar a nossa vida mas eu acredito que hoje muitos vão ser curados porque é da vontade de Deus porque é essa realidade que existe no céu eu acredito que muitos vão ser tocares na sua alma porque é da vontade de Deus porque é da vontade de Deus